Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de NoProvador por aqui dessa vez. Eu fui fazer NoProvador lá na Renner, achei muita coisa legal, mencionei ali as cartelas, né, pras cartelas que realmente eu acabei encontrando lookinhos, encontrando roupas, não encontro de todas as cartelas sempre, gente, mas sempre que eu posso variar ao máximo, eu tento ao máximo variar pra agradar todo mundo, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa nos comentários também qual que é a sua peça favorita, aquela que você já ficou de olho. Eu gostei de uma calça ali, mas nada que eu tenha me apaixonado dessa vez, então, obviamente, também não levei nada, que é o que acontece na maioria das vezes, né, eu acabo não levando, senão também, né, gente, não há quem aguente. Mas, se você quiser saber o que que eu encontrei por lá, as coisas que eu gostei, as dicas que eu tenho pra dar, porque eu dei muita dica também, então fica ligado, escuta, presta atenção, que tem muita dica legal, é só você continuar assistindo o vídeo. Vamos para o primeiro lookito. Muito da discórdia, né, gente? Vamos lá. Deixa eu travar o foco aqui. Tô com uma bermudinha. Bermuda da discórdia. Eu não tenho ainda uma opinião formada, gente. A princípio, não amo, mas eu acho que com um saltinho, né, deve ficar interessante. Uma botinha, enfim, né, não tenho ainda uma opinião super formada. Eu tô de mocacinha hoje. Não sei se ele vai combinar com muitas coisas, vamos ver. Acho que ele combinaria. Nesse look aqui que eu fiz, eu acho que ele ficaria até que ok. Deixa eu colocar o pé. E essa camisa, bem oversized, porque ela tá muito PP. Eu vi que ela tava bem grandona, eu falei, acho que o PP vai dar. E eu coloquei com essa pegadinha aqui, ó. Bem modernosa, né? Se você não gosta, minha amiga, anjo da minha vida, você só coloca ela normalzinha, tá? Inclusive, você pode colocar ela bem normalzinha, ó. Tô até com os colares aqui. Deixa aparecer. Você pode colocar ela inteira pra dentro aqui, ó. Se você não gosta desse negócio, tem várias opções. Camisa é um troço muito versátil, ó. Tá vendo? Pronto. Já ficou uma coisa mais casual, arrumadinha. Dá uma arregaçadinha aqui na manga. Esses detalhes fazem toda a diferença, tá, gente? E, ó, você tá arrumada com camisa, né? Mais no dia a dia. E ela é gigante, tá vendo, ó? Ela é bem oversized. Inclusive, dá pra usar até como um vestido, essa blusa, né? Essa camisa. Dá pra usar como uma chamise, né? Ó. Daria super pra usar. Como uma chamisinha. Pode colocar um shortinho por baixo, se você fica bem segura, né? De mostrar alguma coisa. Mas, ó, dá super pra usar como uma chamise. E ela é uma cor ótima pra galera do outono, né? Galera do outono, isso daqui é bem pra vocês, né? E aí, se você quiser, põe pra dentro. Ah, esse tipo, sabe, a bermuda, ela tem esse troço aqui bizarro, que eu não gosto, né? Essa abertura aqui, mas, enfim. Se fosse ficar pra dentro, não ia nem dar pra ver. Eu tô experimentando mesmo a bermuda, porque tô curiosa mesmo pra saber como que eu sinto. Qual que é o meu sentimento por ela. Mas é isso. Primeiro lookinho. Diferente, eu sei. Não é que todo mundo vai gostar. Mas, ó. Você consegue fazer... Eu já fiz várias amarrações, inclusive, já. Tem vídeo no canal, amarrações de chamise. E, ó, dá pra colocar pra trás também. E fazer como se fosse uma blusinha. Mais normalzinha, tá vendo? Próximo lookito. Bem minha cara, né, gente? Mocassim, que é o que eu tô usando, né? Porque combinou no caso. Essa calça que eu amei, 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 amei de afetaria. Veldinha. Ele é um verde mais clarinho, tá? Então, não é para todas as cartelas. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, cartela escura. Não vai rolar, entendeu? Vai ser difícil de combinar a parte superior. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Coloração, o que importa é a parte de cima. Mas, depois, pra fazer a combinação de cor, fica difícil, né? Então, essa calça eu achei linda. Eu amei esse botão. Amei, 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 amei. Muito lindo. Ela é fácil de combinar com o quê? Galerinha de verão, né? Galerinha de primavera clara. E a galera de outono suave. Consegui combinar bem esse tom de calça. O resto já vai ficar um pouco mais difícil. E tem algumas que vão ficar quase impossível, tá? A camisetinha eu achei muito fofa. E tem várias, gente. Tem, tipo... Eu vou mostrar assim que eu acabei de quebrar minha unha. Né? Belezinha. Enfim. O pedaço da unha tá aqui, ó. Ai, gente. A vida da blogueira não é fácil. Mas, enfim. Então, aqui, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Na estampinha. Ai, eu amei, gente. Uns limõezinhos. E tem estampa de coração. Coração vermelho, coração preto. Enfim. Achei muito legal as camisetas. Né? Uma camiseta bem arrumadinha. Eu tô com sutiã branco. Talvez se eu tivesse com sutiã nude. Talvez estaria melhor. Talvez estaria melhor. Mas, enfim. Tô com sutiã branco. Eu não me incomodo também, tá, gente? Eu super usaria assim. Tanto que estou usando, né? Minha roupa que eu tô usando é clara. Ela aparece. Eu não me importo. Tá? Eu gostei muito. Muito. Tipo, dá pra jogar uma jaquetinha. Um blazerzinho. E eu acho que eles têm um blazer nesse tom. Daria pra fazer o cajuntinho. Mais um look pra galera de outono. Gente, desculpa, mas a maioria das coisas são pra galera de outono. Tá? Olha o tanto de coisa bege e tal. Não tinha cores muito coloridas. Eu pego. Que dá pra pegar por aqui. Tá? Aqui tem um verãozinho. Aqui, ó. Um rodozinho e tal. Eu achei bem outonal mesmo as coisas que tem por aqui. Tô no Shopping São Caetano, tá? Quem possa interessar. E aí eu peguei esse conjuntinho. Eu já tava de olho nessa calça. Eu tenho uma calça parecida da C&A. Bem parecida, inclusive. De crepe e tal. Muito parecida. Só a cor que muda. A cor dessa calça aqui. Esse animal frente é um pouco mais escuro. A minha é um pouco mais clara. Tá? Mas ela é muito, muito parecida. E essa aqui é tamanho P também. Eu achei que tava sobrando, assim, bastante, sabe? Tá bem soltinha. Mas, enfim. Era o tamanho que tinha. E essa blusinha eu achei bem bonitinha. Bem arrumadinha. Ela tem um tecido super gostoso. E, ó, se vocês conseguem ver, o acabamento do tecido é muito bonito. Ele é, tipo, um tecido meio brilhosinho. E ele tem, tipo, uma estampa no próprio tecido, tá vendo? Mas não tem cor. Também como se fosse um animal print. Tá? Achei muito, muito bonita. Ó, atrás. Ela é bem decotada. Bonita, né? Gostei muito. Daria pra colocar com uma calça jeans e tal também. Né? Dá pra colocar um salto aqui. Enfim, e eu vou complementar com um colete. Que eu achei muito legal. Acho que ficou bom aqui também. Pera aí. Ó. Complementei com um coletinho. Coletão, na verdade. Coletinho, eu vou te falar. Né? Tem uma amarradinha aqui atrás. Mas se você quiser, você pode soltar aqui, ó. Aí você pode pôr pra frente. Assim, ó. Tá vendo? Aí você estica aí. Opa. Aí você estica mais ele aqui assim. Você consegue dar uma fechadinha. Se você quiser. Amarra. Enfim, eu usaria ele assim mesmo. Né? Mais soltão. Né? Aberto. Também pra criar linhas horizontais. Olha. Com o meu tamanho quase, gente. Olha isso. Que loucura. Mas eu achei lindo. Achei que ele dá um... Um efeitão. Sabe? Tipo. No look. Eu adoro a terceira peça, né? Vocês sabem. Poderia ter um pink desse. Um roxo. Sei lá. Um verde, né? Mas enfim. Esse aqui bem chique. O que fica inclusive bem chique, né? Tons de bege. Hoje eu tô de tons de bege. Gosto muito. Acho muito chique. Não gosto todo dia, mas... Olha que chiqueza. Né? Coloca uma sandalinha dourada. Dá pra trabalhar. Né? Lindíssima. Coloca uns colares assim, ó. Que nem eu tô. Pra não ficar com o colo pelado. Ou não também, né? Se você gosta de... Não gosta de tanto acessor que nem eu, né? Pode ficar mais clean e tal. Fica muito bonito também. Uma pegada mais minimalista. Fica ótimo também. Tá? Ai, gente. Eu amei esse daqui. Estão me sentindo. Ó. Coloca uma sandalinha dourada. Outro look. Bem diferente. Mas todo mundo que vai gostar. Porque é tipo uma túnica vestido com uma calça. E é uma calça mais ampla. Tá vendo? Ai, gente. Eu adoro, né? Vocês sabem que eu gosto desse negócio. Essa pegada mais ampla. Então essa aqui é tipo uma pantacour. Ai! Eu amei. Eu amei, inclusive, a lavagem dela. Tá vendo? É uma lavagem... É... Mas... Hum... Não sei dizer. Na verdade, ela tá mais bonita no vídeo do que... Do que pessoalmente. Mas ela é uma lavagem tipo um azul. Claro. Mas não tão claro. Tipo, ele é entre um clarinho e um médio. Sabe? Gente, tá muito linda. Muito, 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 muito linda. Eu amei essa calça. Estou amando. E a única coisa que... Eu não me encantam em levar. Primeiro que eu tenho um monte de calça. Segundo que... Eu não gosto dessa abertura. Eu queria que ela fosse inteira fechada. Sabe? Com a boca ampla e tudo. Mas inteira com a boca fechada. Isso eu não amo tanto. Tá? O que eu achei da túnica? Gostei da túnica. Gostei da túnica. Mas esse decote... Too much pra mim. Tá? Achei too much, too much, too much. Olha que eu tô puxando. Ela é tamanho P. Tá? É... Achei demais. Tipo, eu não seguro um decote desse não. Na vida. Eu me sinto pelada. Eu me sinto assim, ó. Vestida do jeito que eu estou. Eu me sinto pelada aqui. Nessa parte. Então, eu, Amanda, não amo de paixão. Mas, independente disso, ela é linda. Entendeu? Eu consigo ver que ela é linda. Né? É uma estampa. Eu nem amo tanta estampa. Mas ela tá lindíssima. Lá atrás. Tá? Eu não amo de paixão. Prefiro uma túnica das que eu tenho, lisinhas. E que não são tão decotadas assim. Mas o todo, ó. O look todo. Eu acho que funciona muito bem, né? Podia estar com um saltinho aqui, ó. Com uma sandalinha. Baixinho também. Não precisa de muita coisa. Olha como ele vai ficar, né? Estiloso. Como fica bonito. Como fica chique. Gostei bastante. Esse aqui é um outro look diferentinho. Teronomútil, né? Na verdade, ele não é tão diferente, mas... Eu acho que pelo contexto de ser short, acaba sendo um pouquinho mais diferentinho. Mas eu amei. Eu amei. Eu amei. E isso daqui é a cara do verão. Verão, meninas de verão. Cartela de verão. Tá cinza. Que eu amo, mas não fica muito bem em mim. E o shortinho. Gente, eu amei isso daqui. Amei num grau. Aí puse essa blusinha rosa. Que ela não é muito legal. Mas no contexto ela funcionou. Porque ela é regatinha. Tá? Só que ela tem esse troço aqui, ó. Que eu ignorei com sucesso. Botei a blusa... Os shorts por cima. Porque a cintura é alta. Eu achei que deu pra compor, né? Com essa blusinha aqui. Eu adorei, 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 adorei. Ele podia ser um pouquinho não tão curto, né? Eu não gosto tanto, assim, de comprimento muito curtinho. Tá? Mas... Eu gosto do pessoal também, né? Mas ela é linda. Linda, 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 linda. Olha que gracinha. Ah, dá pra colocar com a minha mão assim. Vai ficar uma graça. Eu coloco quando é bem curtinho. Realmente eu colocaria com... Inclusive foi assim que minha unha quebrou. Vou enfiar o sapato. Fazer assim, ó. Tuf. A unha quebrou. Mas enfim, olha, já que a unha quebrou. Tanto faz. Olha que gracinha que ia ficar com o moco assim. Branco. Não fica? Chuchuquinho? Olha que fofo. Eu amei. Esses shortinhos. É tipo conjunto, mas vocês sabem, né? A Renner não vende conjunto. Então é o shorts. Shortinho cinza. Chuchuco. A blusinha também eu peguei, como eu falei. E esse blazerzinho cropped. Gente, eu amei. E o tecido é bem gostoso. A massa, né? Como vocês podem perceber. Mas o tecido é bem gostosinho. Bem macio. Eu só não compro, gente, porque ele é cinza. E apesar de eu não me importar com essa questão de cartela, também não gosto de ficar gastando muito meu dinheiro com coisa que não me valoriza o tanto. Ainda mais uma peça mais cara, um blazer e tal. Tipo, peças assim, sabe? A não ser que eu me apaixone mesmo. Tipo, a camiseta da Pantera cor-de-rosa lá. Não foi o caso. Mas que tá um chuchuzinho. Esse look. Vamos combinar que ficou um chuchuzinho, né? Eu amei. Olha que lindo. Olha isso aqui. Perfeição. Para agora. Printem. E copiem esse look. Mais um look. Esse daqui é um macacão. Achei chique, gente. Achei que, de novo, com a galera do outono, né? Galera do outono tem tanta sorte. Sempre tem coisa pra vocês. É isso, gente. Nem pra mim, nem pra minha cartela tinha direito. Pra vocês terem a noção. E eu gosto de prender as coisas da minha cartela, vocês sabem, né? Mas enfim. Achei chique esse macacão pra trabalhar, né? Bem executivo. Coloca um salto, um escarpão. E só vai, linda. Dá pra trabalhar assim. Pra quem não tem tatuagem que eu. Mas pra quem tem, precisa esconder também, né? Quem tem pra se esconder, só botar um blazer por cima. Que era uma coisa que eu estava muito acostumada a fazer, inclusive, na minha época de escritório, tá? Caso contrário, linda. Olha, que coisa chique até dezésima. Achei demais. Achei bonito. Achei lindo. Olha a estampa dele. Pertinho, pra vocês verem. Tá? E ele é tipo num crepezinho. Bem gostosinho. Achei chique também o tecido, sabe? Eu gostei bastante. Eu não gosto muito desse... Eu não tô gostando, na verdade, muito desse punho. Mas com salto, eu gosto. Então, esse punho aqui, assim, tá vendo? Na barra, ele dá uma dificuldade pra mim com relação, tipo, por com tênis e tal. Eu não gosto tanto assim. Mas com salto, eu consigo. E é uma coisa que eu tô mudando, tá, gente? Porque eu amava o punho na barra. Agora eu tô meio assim. Não é tudo que eu gosto, sabe? Algumas coisas eu gosto. Outras coisas eu fico meio assim. Esse mafé, inclusive, não tá me incomodando, pra ser bem sincera. Tá? Mas confesso que se ele não tivesse punho na barra, eu ia gostar mais. Mas de novo, né? Colocando como uma sandália, eu super usaria. E ó, dá pra fazer isso que eu fiz agora também, ó. Pra puxar, ele fica mais presinho. E aí ele só fica soltinho assim, ó. Fica caidinho, sabe? Fica bom também, ó. Aí eu acho que eu até gosto mais. Ó, que bom. Gostei mais. Ai, eu gostei. Achei chique. Ó, os colares ficou chique, não ficou? Eu gostei. E a louca dos conjuntinhos ataca novamente coleção verão. Com shorts. Ai, gente, eu não sei. Eu queria experimentar pra ver mesmo este rolê. Do conjuntinho com shorts. Vocês sabem já, mais ou menos, a minha opinião a respeito desse negócio, esse bolso aparecendo, né? Não gosto. Não gosto, não gosto. Preferia mil vezes que ele fosse com o forro por baixo pra não ficar assim, sabe? Ainda mais a costitinha também aparecendo. Fica, tipo, né? Combinações aqui de coisas aparecendo, não. Amei muito. De paixão. É, não tá mostrando um pra trás, não tô mostrando, não. Tá só a camiseta aqui, ó. A camiseta que tá mostrando. Tá, mas eu também tô com uma calcinha nude, por isso. Confesso, se eu tivesse de calcinha branca, ia mostrar, com certeza, tá? É, eu não sei. Eu acho que esse aqui eu não amei muito, não. Não, sei lá. Eu acho muito, ele fica com uma cara esportiva. Acho que também essas faixas aqui, sabe? Essas listras. Eu achei com uma cara bem esportiva, né? Parece que a sensação que eu tenho é que eu vou colocar um tênis e vou, sei lá, jogar tênis. Mas, sabe assim, não tem muito a minha vibe, não tem muito a minha cara, não tem nada a ver comigo. Porém, pra quem gosta de uma coisa mais esportiva, eu acho bem válido. Ele é bem arrumadinho nesse sentido, tá? E tem outra cor também, pra quem se incomoda com esse negócio também da transparência, tem outra cor. Talvez você prefira mais, mas ele também é uma garantia que você fica mais arrumadinha, né? Só colocar um mocacinho, uma rasteirinha, você também tá, e um tênis, enfim, bem arrumadinha. Mas, de novo, eu acho que mesmo ele tendo um tecido de crepe, uma coisa assim, querendo ser mais arrumada, eu achei que essas listras deixou ele bem com uma cara bem esportiva, sabe? Mas é isso. Tipo, é uma questão mais de gosto pessoal mesmo, de estilo, do que qualquer outra coisa. Mas, em si, ele é bonito. Pra quem tem um estilo esportivo, eu acho que super vale, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse provador. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se você assistiu, se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau!